Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com quatro carreiras. Ele é um barradinho fácil e rápido. Pode ser utilizado sobras de linha para ser feito com duas cores ou pode fazer só com uma cor também. E esse barradinho, o caseado para fazer ele, tem que ser contado com múltiplo de cinco mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início tem que começar contando um, dois, três espaços. Daqui em diante, conta de cinco em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Eu sempre deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer em qualquer tamanho de pano de prato. Aí, quem tiver dúvida, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficar assim, o barradinho virado aqui para baixo. Pode fazer com linhas. Assim, com tom sobre tom. Eu vou utilizar para fazer a amostra desse barradinho esses dois tons de linha verde bem clarinha e mais escura. uma agulha 1.75 e um paninho de amostra que eu fiz o caseado com o espaço de três correntinhas. Então, eu fiz três espaços no início e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos. Terminei o caseado pelo lado da frente e voltei aqui no início. Prendi a linha no ponto baixo aqui do cantinho do caseado. No mesmo espaço, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo o primeiro espaço no ponto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo espaço no ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço no ponto, um ponto baixo. Ficando assim aqui no início. Vou subir agora sete correntinhas. Mas depende aqui da largura dos espaços. Eu vou subir sete, que as minhas correntinhas são bem pequenas. Mas quem tiver a correntinha maior, pode fazer até com seis correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esses dois espaços e aqui no ponto, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com essa alça aqui do lado das três argolinhas. Vou fazer as três argolinhas. Quatro correntinhas, pulo o espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo o espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo o espaço e um ponto baixo. Vou fazer as sete correntinhas. Então, pessoal, fiz as sete correntinhas. Fiz a alça aqui pulando dois espaços. E aqui no final, eu estou fazendo as três argolinhas. Então, eu já fiz duas e vou fazer a última aqui no último espaço. Faço um ponto baixo bem no cantinho. Ficando assim. Terminei como eu comecei. Vou virar atrás pra fazer a segunda carreira. Virei aqui atrás. Vou subir até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo nas correntinhas. Faço um ponto baixíssimo e faço mais um. Subo quatro correntinhas. Na segunda argolinha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Fiquei com duas argolinhas. Sem fazer correntinhas, faço a laçada e venho no espaço da alça. Fazer quatro pontos altos. Ficou assim. Faço duas correntinhas. Volto no espaço. E faço mais quatro pontos altos. Sem fazer correntinhas, venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Então, aqui nessa alça, coube oito pontos altos. Por isso, a alça não pode ser muito grande, que ela vai ter que caber apenas oito pontos altos. Pode ser feito com seis correntinhas ou com sete. Fiz o ponto baixo na primeira argolinha, já vou subir quatro correntinhas e na segunda eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, na terceira, um ponto baixo. Sem fazer correntinhas, faço a laçada e vou repetir nessa alça. Quatro pontos altos. Fico com duas, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Então, pessoal, já repeti aqui quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Fiz um ponto baixo na primeira argolinha, fiz quatro correntinhas, um ponto baixo na segunda, quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira e última. Fico com duas argolinhas aqui no final também. Vou virar na frente pra fazer a terceira carreira. Subo até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo. Subo quatro correntinhas, na segunda argolinha um ponto baixo, fico com uma argolinha. Faço a laçada, aliás, faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos e aqui no terceiro eu faço um ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. No espaço do leque eu faço dois pontos altos. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos, como tinha aqui nessa carreira. Eu fiz aqui o ponto baixo na segunda argolinha. Fiz duas correntinhas, pulei dois pontos e fiz os dois últimos e dois aqui dentro. Faço duas correntinhas, volto no espaço do leque e faço mais dois pontos altos. Desse lado do leque faço os dois primeiros pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo esses dois últimos aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas e na segunda um ponto baixo, fico com uma argolinha. Desse ponto baixo faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos e vou fazer os dois últimos. Faço mais dois no espaço do leque. Duas correntinhas de espaço e mais dois pontos altos. Desse lado aqui, né, nos pontos altos faço os dois primeiros. Duas correntinhas, pulo os dois últimos e na primeira argolinha faço um ponto baixo. Então, eu fico com quatro de cada lado, como eu tinha aqui nessa segunda carreira. Agora, já vou fazer aqui quatro correntinhas, um ponto baixo na segunda e fico com uma argolinha. A segunda e a última. Vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha, que eu vou mudar a cor. Cortei aqui a linha, essa ponta é só esconder aqui por trás das correntinhas, bem escondida. Vou voltar aqui no início, no meio da argolinha e vou prender a linha verde escura. Então, pessoal, eu já amarrei a linha aqui no meio dessa argolinha, venho no mesmo espaço, puxo aqui a laçada e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma laçada, venho nesse primeiro espaço aqui das duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. E vou subir fazendo pontos altos aqui nos pontos altos do leque. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço do leque, faço dois pontos altos. Vou fazer um picô com quatro correntinhas, quem quiser fazer com três correntinhas, pode fazer. Subi quatro correntinhas, aqui em cima do ponto eu faço um ponto baixo e faço picô. Faço mais dois pontos altos. No espaço do leque. Aqui nesses pontos altos desse lado, faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço das duas correntinhas, faço dois pontos altos. E aqui nessa última argolinha, faço um ponto baixo. Então, eu contornei aqui o motivo com pontos altos. Desse ponto baixo aqui da argolinha, já faço a laçada e venho nesse espaço fazer dois pontos altos. E vou repetir o que eu fiz nesse primeiro motivo. Então, eu vou subir com pontos altos e vou contornar o segundo motivo. Então, pessoal, já contornei o segundo motivo com os pontos altos. Fiz aqui dois pontos altos aqui nesse espaço das duas correntinhas. Agora, é só fazer um ponto baixo nessa última argolinha. Fazer uma correntinha, cortar a linha. E a ponta da linha, esconder aqui por trás dos pontos altos, bem escondido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E ficou assim. Os dois motivos. Ele não fica pequeno, fica um tamanho bom. Até o próximo vídeo.